Olá concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, a FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, lançou o seu edital para a contratação de mais de 1.800 profissionais na área da saúde, dentre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e analistas de gestão e assistência à saúde e outros. Os salários iniciais para médicos é de R$ 5.801,50. O Aprobar está oferecendo preparatório para médicos e para profissionais da saúde. Em nosso preparatório, você contará com aulas 100% online em uma plataforma moderna e didática. Preparando conosco, você contará com exercícios com gabaritos, transmissões ao vivo com professores para análise de questões anteriores, material impresso, um time de professores qualificados e mais de 15 anos de experiência no mercado. A sua matrícula poderá ser feita no site www.aprobare.com.br ou pelo WhatsApp 319-8475-3752. Faça sua inscrição e faça parte desse time campeão, o time dos alunos do Aprobar.